Música O prefeito Nelson Marquesan Jr. solicitou ao secretário de segurança do estado, César Schimmer, o envio de força policial para a retirada de servidores municipais de Porto Alegre do prédio da prefeitura. Os manifestantes ocuparam o local por volta das 11 horas da manhã. Eles pedem a abertura de uma mesa de negociações. Em greve desde o dia 31 de julho, a categoria protesta contra o parcelamento de salários e os projetos enviados pelo prefeito à Câmara de Vereadores. Além disso, alega que entregou uma pauta de reivindicações que inclui o pedido por reposição salarial, mas até agora não foi recebida por Marquesan. Inúmeras vezes tentamos conversar com o prefeito, abriu uma mesa de negociação, e infelizmente o prefeito não quer discutir com os servidores, não dialoga conosco, não dialoga com a Câmara. Porque solicitamos à Câmara de Vereadores também uma intermediação desse diálogo e o prefeito não deu retorno. Então nós permaneceremos aqui até ter um compromisso do governo de abertura de uma mesa de negociação. A ocupação ocorre um dia depois da Câmara aprovar o projeto de previdência complementar criticado pelos servidores. Nas escadas, na entrada e em frente ao prédio, os manifestantes aguardaram a tarde toda por uma definição que não veio. Depois de horas de reunião entre sindicato, brigada militar, guarda municipal, vereadores e secretária de segurança do município, nenhuma solução foi encontrada. O sindicato dos municipários diz que os manifestantes devem permanecer no prédio até que a negociação seja iniciada. A nebulosidade que chegou no estado traz pancadas de chuva para todo o território. O sol pode aparecer em algumas regiões, mas em curtos períodos. Há também tendência de tempestades com raios, acumulados de chuva, granizo e vendavais. As temperaturas vão cair de novo. Em Porto Alegre, a mínima fica em 11 graus e a máxima chega a 22. Em Rio Grande, a variação térmica será menor, entre 11 e 18 graus. E em Ijuí, faz mínima de 10 e máxima de 16 graus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto